Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jane do blog Sem Versos e hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês que é Lembrando Annie Frank, o livro que quem escreveu foi a Mip, quem não sabe, é uma das mulheres que escondeu a família Frank no anexo secreto. Esse livro aqui, gente, eu comprei numa lojinha de 99, por incrível que pareça que não foi com 99, mas uma dessas lojinhas, eu nem sabia que esse livro existia, tava dando sopa, então eu resolvi comprar. Faz muito tempo que eu comprei esse livro, mas, ah, sabe como é que é, né? A gente tem momentos para ler o livro certo. No livro, a Mip faz uma breve introdução sobre a vida dela, a infância, a adolescência, até a chegada dela na empresa do Otto Frank, à procura de emprego. Essa empresa, ela fabricava produtos pra dona de casa, ela descreve em detalhes tudo que ela relata no livro, sobre a empresa, sobre os Frank, todos os funcionários e até sobre o holocausto. A gente sabe que o George Annie Frank não é um livro, assim, que conta detalhadamente o holocausto, ela conta mais o que acontece no anexo secreto. Então, nesse livro, lembrando, Annie Frank, ela descreve detalhes do holocausto, coisas que eu não sabia até, porque eu nunca pesquisei a fundo, nunca li a fundo nada sobre o holocausto. E algumas coisas por cima, assim, mas nada é tão fundo, assim, sabe? Desde o começo dos relatos, a gente percebe que ela é uma pessoa super atenciosa e que ela demonstra abertamente a repugnância dela pelo nazismo. Assim, gente, é um livro muito emocionante mesmo, porque até então eu só tinha lido o lado da Annie, que também é super emocionante, mas a gente acaba conhecendo outras coisas, como a empresa, os funcionários e até a Annie pela perspectiva de outra pessoa, sabe? Quando os Frank foram capturados pelos nazistas, ela foi até o centro dos nazistas oferecer dinheiro pra eles, pra libertarem os Frank. Vocês acreditam? Os Frank, não só os Frank, mas os amigos que estavam todos envolvidos no anexo. Vocês acreditam? Porque ela diz até no livro que disseram que quem entra lá não sai mais, entendeu? A maioria dos que entraram não saíram, então, assim, ela corria um grande risco de vida, mas ela correu esse risco pra tentar salvar os amigos dela. No livro do diário, a gente... a suspeita que a gente tem é que quem denunciou o anexo era um ladrão, né? Pra quem leu, era um ladrão que havia entrado ali no anexo pra roubar... no anexo não, na empresa, pra roubar as coisas e eu achei até então que era alguém que tentou assaltar ali. Mas não, gente. A suspeita era de que alguém denunciou e esse alguém era próximo e todo mundo sabe que poucas pessoas sabiam ali que os Frank estavam no anexo. Então, assim, a suspeita era de que era alguém próximo. Eles se prontificaram depois que acabou a guerra pra pesquisar ali mais a fundo quem havia denunciado, porque eles poderiam descobrir, mas o Otto Frank não quis e depois que o Otto Frank morreu, a Mip também não quis saber. E a Mip, gente, ela viveu 100 anos, certinho, 100 anos. Ela viu o Otto morrendo, ela viu o marido dela morrendo e é um livro emocionante demais, porque a gente vê toda essa história em volta do diário de Anne Frank pela perspectiva de outra pessoa. Tem até uma passagem do livro onde ela descreve a Anne que eu achei demais. Enquanto isso, Anne se tornava a pessoa mais extrovertida da família. Ela falava francamente sobre qualquer tipo de coisa, estava a par de tudo que acontecia no mundo ao redor e se mostrava indignada com a injustiça que eram cometidas contra os judeus. Além dos vários interesses de Anne, como as estrelas de cinema e as melhores amigas, um novo assunto havia chamado sua atenção, meninos. A prosa dela agora vinha temperada com tagarelices sobre certos jovens do sexo oposto. Era como se os terríveis acontecimentos do mundo exterior estivessem acelerando o desenvolvimento daquela garotinha, como se de repente ela estivesse apressada para vivenciar tudo por fora. Ela era uma menina delicada e vivaz, que ainda não completara 12 anos. Por dentro, porém, parte dela subitamente se tornara muito mais velha. Tem uma passagem no livro que ela fala que ela foi visitar os Franks no anexo e a Anne, nisso, ela estava escrevendo no diário dela, no cantinho dela lá, que todo mundo sabe, quem já leu todo mundo sabe. E a Anne ficou... Ela viu a Mip, tipo, ela sempre tratou ela bem, sempre recebeu ela com alegria, porque era uma das únicas pessoas que ela via fora do anexo, né? E ela... E nesse dia que a Mip foi visitar ela, ela ficou muito brava e a Mip disse que... Ela entendeu que a Anne, ela levava o diário dela super a sério, ela ficava super concentrada enquanto escrevia. É um livro, gente, que assim como o diário de Anne Frank, eu acho que é essencial. Todo mundo sabe, assim, que o diário de Anne Frank é o meu livro preferido e esse livro, assim, emocionantíssimo, junto com o diário, é um livro essencial com certeza. Quem não leu o diário de Anne Frank, eu indico que leia, porque é um livro essencial com certeza sobre a Segunda Guerra Mundial. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui, linkado pra vocês, a resenha do Walden, que eu falei no último vídeo, um dos últimos vídeos que eu ia fazer resenha aqui no canal, mas eu acabei escrevendo ele no vlog, então eu vou deixar aqui também, caso vocês queiram ver. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.